Se concentrar vai pro trancar pra mexer esse bumbum Se concentrar vai pro trancar pra mexer esse bumbum Se concentrar vai pro trancar pra mexer esse bumbum Bum 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 Se concentra vai, se concentra vai Se concentra vai, vou trancar pra mexer esse bumbum Bum 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 Tá estressada, tá nervosa, se concentra pra sentar Tá estressada, tá nervosa, se concentra pra sentar Então relaxa Fica tranquis, faz o bumbum balançar Boom Boom Bum 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 Fica tranquis, faz o bumbum balançar Se concentra vai, vou trancar pra mexer esse bumbum Ah hummm Bumps É simbio, vamos que vamos Se concentrar vai, vou trancar pra mexer esse bumbum Se concentrar vai, vou trancar pra mexer esse bumbum Se concentrar vai, se concentrar vai Se concentra vai, vou trancar pra mexer esse bumbum Bum, 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 bum Bum, 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 bum Tá estressada, tá nervosa, se concentra, pressenta Tá estressada, tá nervosa, se concentra, pressenta Então relaxa Fica tranquilo, faz o bumbum balançar Bum, 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 bum Bum, 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 Obrigado.